The Dollmaker é um curta lá de 2017 que fez um sucesso na internet, são milhões e milhões de acessos e com razão, tá? É um filme que conta muito bem ali uma história com início, meio e fim, de uma maneira dramática, intrigante e por que não dizer bizarra? Hoje a gente vai explorar mais sobre essa história e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar desse filme que já estourou muito aí no YouTube, que eu acho que tem muita coisa pra gente comentar sobre a história, sobre o que tem no background, as reflexões, porque The Dollmaker é isso, ele é um filme muito curto, menos de nove minutos de duração, mas que traz vários argumentos, vários momentos, não à toa, ele é drama, terror psicológico, fantasia, produção americana dirigida pelo Wall Logger e com o texto, né? O roteiro do Matias Caruso, que rapaz, esse roteiro aqui, ele é muito eficiente. Eu até diria que o roteiro, né? A premissa desse filme, ele tem aquela pegada meio Guilherme Del Toro, que parece um conto de fadas, parece ali uma coisa delicada, sutil, um sonho, porém um sonho macabro, que vai ganhando densidade, que vai revelando camadas muito sombrias e existenciais até, né? Sem contar na famigerada tragédia, né? O tipo de história que você tá vendo ali, despretensiosamente, e de repente você é derrubado por algo ali que mexe no nosso coração. Dollmaker, né? Que a tradução livre seria o fabricante de boneco, o fazedeiro de boneco, o bonequeiro, é um senhor que começa o filme ali pedindo pra um casal de pais, que no início a gente já vê que eles perderam o filhinho deles, né? Então, o Dollmaker, o fazedeiro de boneco, tá pedindo algumas coisas do falecido menininho, né? Roupa, brinquedo, mecha de cabelo, pra aprontar alguma coisinha. Mas, bem, aí temos a surpresa do filme, e é aqui que eu dou aquele avisozinho, né? O parênteses, sim, a partir de agora teremos spoiler. Bem, the Dollmaker, cara, já é muito conhecido. No Alter, que é um canal que eu sempre recomendo, que tem cuta pra caramba de terror, pô, tem mais de 24 milhões de acessos só esse filme aqui. Vou deixar o link aqui na descrição, tem outras versões aí legendadas também, tá? Então, dá pra você assistir numa boa. Vai lá, assiste, depois volta aqui. Mas esse filme aqui, eu até gosto de brincar, que... Sabe aquela frase que o povo usa muito hoje? Ó, fulano fez um boneco. Fulano, ó, meteu o boneco ali e tal, pra falar que a pessoa teve um filho, uma criança. Esse filme aqui é a personificação disso, é a materialização disso, porque, sim, meus amigos, o Dollmaker, o bonequeiro, faz ali o bonequinho, parecendo o menininho que faleceu, e quando a mãe, toda emocionada, encosta no boneco, ela vê o filho dela, né? Ela interage ali como se fosse o filho dela, né? Olha só essa magia, essa coisa linda, só que, claro, que não vai ser simples e fácil, assim. O pai, ele fica mais incrédulo, ele tenta ir pelo racional, ó, tem alguma coisa errada, isso aí tá me cheirando, a coisa, né, estranha, mas ele toca e também vê a criança. O Dollmaker, o nosso Gepeto aqui, né, Gepeto, ele explica umas regras aqui pros pais, né? Ele fala assim, ó, a energia da criança tá aqui na casa de vocês, onde ele foi criado, né, onde ele cresceu, então o boneco só funciona dentro de casa, vocês vão ver a criança de vocês de novo aqui dentro. Então, ó, saiu, foi lá pra fora, virou o boneco de novo. E tem mais uma regra, tem uma ampulhetinha lá, né, com um tempinho, quando acabar o tempo, devolve o boneco pra caixa. Porque se vocês ficarem aí abusando do tempo, vocês vão enlouquecer, isso mesmo, né? Vocês vão perder o senso de realidade, vão, não vão saber diferenciar mais que aquilo é um boneco e não uma criança e tal, e, enfim, vão esquecer do mundo lá fora também. E aqui, a direção do filme, que também é muito competente, não é só o roteiro que é criativo, tá? A forma como eles dirigem também traz essa coisa de diferenciada, né? Porque, por exemplo, quando o Dollmaker, ele vai explicando essas regras, ó, não passa muito tempo com boneco, senão vocês vão ficar louco, a câmera, ela vai se aproximando da ampulheta e, no reflexo do vidro da ampulheta, a gente vai vendo o que pode acontecer se eles abusarem daquele tempo, né? Mostra ali a mulher, a mãe do boneco, né, perdendo a cabeça, enlouquecendo, perdendo o senso de realidade, uma forma muito criativa e simples de contar aquela história de uma maneira curta ali, 40 segundos. Tanto é que o filme corta pra eles, muito provavelmente dias, semanas ou meses depois, a mulher com o boneco ali, né, como se fosse a criança dela, alimentando o boneco e o marido dela olhando aquela coisa incrédulo, os dois acabados, a pia com a pilha de louça pra lavar, a casa toda maltratada, né, e você vê a tensão ali e você pensa, putz, né, eu acho que eles estão abusando muito da presença do boneco e o negócio já não tá muito legal. Vou fazer só uns parênteses aqui, mais uma vez, sobre o lance da produção, que é muito boa, você pega elementos desde a trilha sonora, que ajuda muito a contar a história, e mais uma vez temos uma trilha que parece de conto de fadas, aquela coisa suave, mas a gente tá vendo uma coisa macabra em tela, né, e ela preenche ali o background da história e ajuda muito a criar a atmosfera, as emoções que estão sendo transmitidas através das cenas, mais uma vez, muito bem dirigidas. Reparem nos enquadramentos, na forma, brusca às vezes, que eles mostram uma revelação, uma quebra, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, que é de uma forma que, justamente isso, né, a maioria das pessoas não estavam esperando, e a forma como eles entregam isso em cena é muito eficaz e por isso deixa a gente marcado. E o texto, esse argumento, ele é muito bom, a gente pode já, até antes desse filme, ter visto coisas que lembram, que aparecem, mas a maneira como eles compilam isso em menos de nove minutos, mais uma vez, é muito eficiente, a gente sente o peso das ações, as falas ali, né, a emoção da mãe, tá vivendo aquele luto, porque é muito um filme sobre luto, sobre aceitação, o elenco tá muito bom também, né, por mais que eles não tenham muito tempo de tela, mas o tempo de tela que eles têm já é o suficiente pra você acreditar no sofrimento daquele pai e daquela mãe. E tem umas falas, uns textos bem dramáticos, assim, pesados, por exemplo, quando o cara senta na mesa, de frente pra mulher, alimentando o boneco, você vê que ele já tá exausto, cansado, com vários sacos de cimento ali nas costas, e ele vira pra ela e fala, ó, você lembra que depois do enterro do nosso filho, eu te falei que eu ia tentar ser forte, mas na verdade eu sou fraco, eu não tô aguentando mais, né, aí ela vira pra ele, olha pra ele assim, que enterro? Como assim, que enterro? Ela, minha filha, já tá pra lá de Bagdá, ela já não lembra mais de nada, ela já entrou naquela ilusão do boneco mesmo. E aí vira um conflito, porque o cara perde a paciência, ele, né, discute ali com a mulher e arrasta, não, pera aí que eu vou te mostrar alguma coisa, vamos ali pra fora de casa, né, e vai trazendo a mulher e tal, você fala, meu Deus, a mulher vai enlouquecer, o cara tá doido, eles abrem a porta, ele vai lá pra fora e leva ela, e quando ele vai, existe a quebra, a revelação, né, não só o menininho voltou a ser boneco, como a mulher dele também é uma boneca, os dois são bonecos, né, e o cara fica olhando assim, no chão, né, é impactado e a gente impactado junto. E aí o filme mostra em um flashback rápido, né, que muito provavelmente meses atrás, ainda quando a mulher dele estava viva, estava com boneco, já estava obcecado assim, ele tentou tirar o boneco dela, só que ela não aguentou, né, ela não aguentou o peso, a tristeza, ela queria viver naquela ilusão com o filho dela de conto de fadas, e ela acabou tirando a própria vida. Sem o filho agora, sem a mulher também, o cara desesperado vai atrás do gepeto do capeto, né, liga lá pro doll maker e fala assim, amigão, seguinte, a situação deu uma complicada, minha mulher desbaratinou, eu preciso que você faça um boneco dela, e eu quero viver a ilusão agora com o meu filho e com a minha mulher. Você vê aqui no texto do filme, como que de uma maneira sutil, porém muito impactante, eles conseguem trazer essa revelação, né, acredito que a grande maioria das pessoas não ia adivinhar em um curto período de tempo ali, tinha o quê? Cinco, seis minutos de filme, que teríamos essa volta, né, ele transforma o roteiro, aquele problema inicial que já é bastante dramático e sombrio, numa coisa duas, três vezes pior. E é aí que tá o terror fantástico do filme, né, o boneco virando menino, a boneca virando a mulher, e o terror psicológico tá nesse apego, essa obsessão deles e do próprio pai, né, que agora perdeu a noção do tempo. Ele, assim como a mulher antes com o filho, ficou abusando do tempo ali, da convivência, vivendo naquela ilusão, e já não sabia mais diferenciar o que era fantasia e realidade. O pai, barra marido, né, traz os dois então de volta pra casa, agora ele enxergando os dois ali como filho e a mulher, pedindo desculpas, né, falando, não, não vou fazer isso de novo, me perdoa, não sei o que, só que a gente, enquanto a câmera ali vai meio que se afastando, vê ele abraçando os bonecos, o coitado já tava ali perdido. Enquanto a câmera vai se afastando ali, mostrando a ampulheta, inclusive, quebrada, ele nem tava mais usando o negócio do tempo, não queria nem saber, a gente vai ouvindo a conversa que ele teve com o Dollmaker, né, o Gepeto do Capeto, falando pra ele, né, ó, vamos fazer aí o negócio da sua boneca, da sua mulher e tal, e ele pergunta, né, o marido, tá, mas ninguém se arrependeu de fazer isso, e aí o Gepeto fala, né, ele fala assim, ó, ninguém nunca pediu dinheiro de volta. Então, o que que eu tirei dessa frase, né, do Dollmaker? É, todo mundo caiu naquela, cara, todo mundo, mesmo ele dando as regras, aquelas regras meio vazias, só pra falar assim, ó, eu avisei, então você não precisa ligar pro Procon, não vai botar na justiça, porque eu te avisei que era pra respeitar o tempo, que não era pra sair de casa. Então, todo mundo que contratou o Dollmaker, muito provavelmente, estavam vivendo as suas próprias ilusões ali, as suas próprias mentiras, e por isso, acabavam não pedindo dinheiro de volta, ou reclamando. E aí o filme, ele faz pensar várias coisas, né, sobre a morte, o luto, a aceitação, e como a não aceitação, de modo geral, seja pra morte ou pra qualquer coisa, pra encerramento de ciclo, enfim, qualquer coisa na nossa vida, ela leva a não racionalidade, a gente perde aos poucos, essa capacidade de ser tolerante, de conseguir racionalizar as coisas, pensar claramente, tentar, né, por mais difícil que seja, né, as coisas acontecem com a gente, às vezes o impacto, né, deixa a gente fraco, a gente fica pensando, meu Deus, eu não vou conseguir, mas aceitar é uma forma de, por mais que doa, a gente consiga sair daquele sofrimento, e a não aceitação é a perpetuação desse tipo de dor. E é isso, né, meus amigos, esse é o Bonequeiro, esse é o Gepeto do Capeto, esse é o Dollmaker, né, é um filme, mais uma vez, que traz uma caga, é dramática, muito forte, e esse aqui, diferente de outros filmes, tá, acho que não, não, ser um longa, talvez prejudicaria a dinâmica, né, o ritmo do filme, o ritmo do filme, é o que faz ele também ser mais impactante, e a gente ficar com aquela coisa na cabeça. Ó, eu dou uma nota 9, pra The Dollmaker, uma produção louvável, com uma história, é um conto de fadas macabro, e que, sem dúvidas, tá entre os melhores curtas, melhores produções, que estão disponíveis, aqui no YouTube. E você, o que que você acha, hein, de The Dollmaker? Você acha o filme bom mesmo? Ou, sei lá, você se decepcionou? Você já tinha ouvido falar desse filme? Ou melhor, você conhece algum outro filme nessa pegada, assim, rápido e intenso? Deixa aqui nos comentários também, quem sabe eu não tenha visto e trago aqui em novos vídeos no canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho, pra receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço, e até mais.